Olá! Seja bem-vindo em Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui para dar 5 dicas para você que quer aprender a fazer uma análise. Já que você está aí, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feias do canal, que estão aparecendo para você na descrição e aparecerão também no card final desse vídeo. E se você quiser nos ajudar, nós temos dois programas de apadrinhamento. Nós temos o PicPay e o Catarse. Lá você tem opções para poder nos ajudar financeiramente a manter esse projeto que combate as fake news, busca diversificar e também dar notoriedade, dar publicidade ao conhecimento. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, vai lá, PicPay ou Catarse. Isso aí, galera! Bom, hoje a gente escolheu um tema aqui que eu diria que está entre os mais pedidos do nosso dia a dia como professores. Aliás, toda vez que em aula a gente pede para os nossos alunos fazerem uma análise, a gente já sabe que está implícito que eles farão duas coisas. Primeiro, a própria análise e depois, claro, mal dizer a nossa mãe, nossa família, né? Porque, em geral, a história de fazer análise suscita muitas crises no universo, sobretudo da graduação. E fazer análise é um tipo de exercício que vale para a vida toda. Não só para quem é acadêmico, né? Nós, o tempo todo, estamos analisando as circunstâncias, as pessoas, no nosso ambiente familiar, afetivo, entre os nossos amigos e, claro, no nosso trabalho. Independente de onde você trabalhe, com certeza, em algum momento, vão esperar de você que você realize uma análise. E como nós, basicamente, fazemos isso por ofício e também por prazer, a gente decidiu reunir aqui essas cinco dicas que são muito singelas, são dicas para iniciantes, mas que podem dar uma luz na hora de estruturar a sua análise. Então, aqui, a gente vai compartilhar com vocês aquilo que poderia funcionar como uma moldura. Cada um vai ter o seu próprio jeito de fazer análise. É muito importante que vocês se autoconheçam e, nesse processo, percebam que existem muitos jeitos, né? Não existe um jeito único e infalível. Mas, para quem não sabe por onde começar, fica aqui a nossa sugestão do que, para nós, pelo menos, tem feito algum sentido. Simbora, Lucas Leite? Bora! Legal! Bom, então, a primeira dica que a gente tem para deixar aqui para vocês é o seguinte. Nada como um bom problema para você ter como ponto de partida. Como assim, professor, um problema? É isso mesmo, um problema. Geralmente, a gente decide fazer uma análise, a gente se debruça sobre um assunto, justamente porque aquele assunto suscita em nós algum tipo de inquietação. Porque a gente está querendo entender mais de um assunto, porque a gente está intrigado com alguma circunstância, porque a gente está inconformado com algum acontecimento. Então, justamente, da percepção de que há um problema a ser resolvido, de uma realidade incompreendida a ser decifrada, é que surge o interesse pela análise. Do ponto de vista científico, a gente costuma traduzir o problema que está na realidade, que a gente quer entender, em uma pergunta. Em uma pergunta mesmo, assim, interrogativa, com ponto de interrogação. Então, um bom exercício para começar a fazer uma análise, é você tentar se impor uma questão interrogativa que resume a inquietação sobre a qual você quer falar. E nesse momento, nessa hora, é muito importante que você se atenha àquilo que as pessoas por aí costumariam chamar de uma única coisa. Não tenta abraçar na sua análise todas as possibilidades existentes, abordar todas as nuances possíveis. Não. Tente ser objetivo. Tente ser direto. Selecione um problema de cada vez. Escolha esse problema, transforme esse problema numa pergunta objetiva, e essa pergunta vai servir como um guideline, como uma espécie de eixo a partir do que a sua análise vai se desenvolver e, com certeza, vai ter coesão. A Fê falou, então, da necessidade da gente ter um problema. Bom, o que eu estou olhando? O que eu quero analisar? Qual é o meu objeto? E, para além disso, quando você sabe mais ou menos qual é o seu problema, você já pode delimitar outras duas coisas. Uma delas é o contexto e a segunda delas são os atores. Por que o contexto é importante? Porque a gente precisa saber onde nós estamos localizados historicamente. Nós precisamos saber em que momento isso que nós analisamos está acontecendo. A gente pode ter que analisar dentro de um certo espectro histórico que nos vai dar atores distintos e, portanto, por exemplo, eu posso usar de análise o estado ou eu posso usar de análise os impérios ou eu posso usar de análise uma cidade-estado. Isso para mostrar para vocês que o contexto é importante. De onde eu falo é importante. Certas formas de análise não combinam com certos momentos históricos. Então, esse contexto quer dizer o seguinte. O que envolve o processo analítico? Quais são as questões burocráticas, por assim dizer? Ou seja, a gente está querendo analisar de dentro, de fora de um certo ator? Existe... É uma lógica mais focada de um nível sistêmico? É um nível mais focado nos indivíduos? Isso tudo é importante. Por quê? Porque vai depender da lupa que a gente vai colocar para fazer essa análise. Pensa só. Se a gente tem uma lupa, a gente consegue enxergar com maior detalhamento. Não é isso? Então, se a gente tem um objeto muito grande, se a nossa pergunta está ligada a algo que é muito amplo, um contexto muito amplo, um período muito amplo, uma lupazinha não vai funcionar. É melhor você pegar um telescópio. É melhor você afastar um pouco desse objeto e aí sim você olhar. Ou seja, nesse momento você vai ter que olhar para o contexto de uma forma também mais ampla. Objetos, portanto, mais restritos, você pode olhar para o contexto de uma forma também mais restrita. Então, é importante delimitar qual é o período histórico, quais são os grandes eventos daquele momento, quais são as influências ideológicas para aquele contexto, quem fala naquele contexto e por que fala. E aí nós conectamos isso justamente e diretamente com os atores. Quais são os atores, os sujeitos das ações? Quem toma as ações? Quem é afetado pelas ações? Quem tem capacidade de agir? Ou seja, quais são os agentes que nós queremos analisar? Quem tem poder de tomar uma decisão que vai influenciar no processo da nossa análise? Então, nós queremos analisar, por exemplo, um governo, um indivíduo, grupos de interesse, estados nacionais, organizações internacionais. Todos esses atores demandam análises específicas. Eles não são iguais. Ou melhor ainda, se a gente quiser fazer uma análise mais completa, com contexto mais amplificado e mais atores, isso vai demandar da gente também o entendimento de como esses atores interagem entre si. Então, é interessante você fazer, se for necessário, cada um criar seu método nesse sentido. Mas fazer listas dos anos importantes, dos marcos, dos eventos, de onde isso acontece, de quais são os atores importantes, os indivíduos-chave, quando eles tomam decisões, por que tomam decisões, quando essas decisões são tomadas, quais as consequências para os demais atores. Porque aí você consegue traçar como se fosse um mapa mental ou uma linha do tempo. E essa linha do tempo vai te mostrando as relações de causa-consequência. Ela vai criando uma sequência de eventos, que te ajuda a responder a sua pergunta inicial. E aí a gente chega no terceiro item, que é a formulação da dita hipótese. É um nome bonito para dizer, basicamente, que se refere à resposta àquela pergunta que você traçou lá atrás e que já foi mais ou menos situada nesse contexto que o Lucas estava descrevendo agora. Um contexto histórico, intelectual, de influências que perpassam o seu objeto de interesse. Então você formulou uma pergunta, você analisou esse contexto e você talvez intuitivamente, pela exploração das circunstâncias que te interessam, talvez tenha de maneira intuitiva uma resposta para a sua pergunta. É algo que parece fazer sentido para responder a sua pergunta. E essa afirmação passível de teste, que inclusive pode ser negada e desconstruída, é o que a gente chama de hipótese. Hipótese é uma afirmação que pode ser falseada. Então não significa necessariamente que você tem razão quando você supõe uma resposta para a sua pergunta. E o desafio da análise vai ser justamente submeter ao teste essa sua afirmação. Se você levar isso ao fim e ao cabo por um método científico rigoroso, você inclusive vai produzir dissertações de mestrado, teses de doutorado. Isso vai dar, inclusive, robustez à ciência no campo que você está estudando. Mas para análise simples do dia a dia, isso também vale. Você não precisa necessariamente chamar de hipótese, falar em falsear a hipótese. Mas se você tiver essa estrutura mental consolidada, isso pode ser útil para continuar mantendo aquela linha condutora que eu falei no início. Uma hipótese, ela é a resposta afirmativa à pergunta situada nesse contexto e com os atores que o Lucas descreveu e que vai, de certa maneira, dar a linha geral do que vem na sequência. Porque se você vai se aprofundar, vai pegar a lupa e jogar luz sobre uma determinada dimensão, você tem que fazer isso sabendo o que você busca, sabendo o que você está querendo problematizar, sabendo o que você quer verificar se é ou não verdade. Então, a hipótese, ela é uma, digamos, formulação preliminar a partir da qual você vai se desafiar para saber se tinha razão logo de cara ou se não. Então, de repente, você descobre, fazendo o seu estudo, a sua análise de forma aprofundada, que, de fato, aquela primeira intuição fez todo sentido, que parece que os fatos dados à empiria correspondem, confirmam aquela sua hipótese. Pô, legal, você teve uma intuição que foi corroborada pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, pelo que a vida real apresenta de padrões. Agora, pode ser o contrário, pode ser que, de repente, de cara, você teve ali uma intuição, achou que aquela era a resposta para a pergunta e, quando se debruçou sobre a realidade, concluiu que não era nada disso, concluiu que a resposta talvez seja outra coisa e não aquilo que você pensou. Isso não faz da sua análise menos boa. Aliás, é uma excelente contribuição, porque vai garantir que próximos interessados no mesmo problema, já de cara tenham a informação de que, sob aquelas condições de temperatura e pressão, aquela não é a resposta que pode melhor explicar o fenômeno, porque alguém já fez o teste. Então, problema, contexto, atores, hipótese, você já tem três ferramentas que já vão melhorar em muito sua vida na hora de fazer uma boa análise. Então, dado que você tem um problema, você tem o contexto dos atores, você tem a hipótese, a gente tem que agora construir nossos argumentos. E como a gente constrói nossos argumentos? Fazendo uma linha, na verdade, de pensamento que junta isso tudo. Vamos pegar o vídeo anterior do canal. Lá a gente fala sobre a questão do OMC e o governo Trump, que existe uma crise do multilateralismo. A pergunta poderia ser, portanto, existe uma crise do multilateralismo a partir do governo Trump? Como é que a gente responderia isso? A gente pode simplesmente pensar, interessante, crise do multilateralismo, o que é multilateralismo? Eu preciso definir isso. Eu preciso definir também por que a OMC está conectada a esse multilateralismo. Existe uma conexão aí. E eu tenho que explicar por que, qual a hipótese que eu posso sugerir de que o governo Trump é um governo que atrapalha o multilateralismo, multilateralismo, principalmente a partir das questões da OMC. Ou seja, existe uma relação do governo Trump com a OMC, existe uma relação do governo Trump com o multilateralismo, e existe uma relação entre a OMC e multilateralismo. A resposta, portanto, os argumentos que serão utilizados precisam passar por isso tudo. O contexto que nós vivemos é justamente esse. É um contexto do pós-governo Trump. Quais são os atores? O próprio governo Trump, o indivíduo Donald Trump, a OMC, uma organização internacional, e o multilateralismo enquanto uma instituição. Beleza. Tendo isso tudo, como é que eu vou formular meus argumentos? Eu preciso entender quais são os processos de tomada de decisão, eu preciso entender quais são os interesses desses atores nesse contexto, e, a partir disso, eu posso começar a sugerir essas hipóteses. Essas hipóteses, portanto, vão ser linhas argumentativas expandidas. Eu posso pegar uma primeira e dizer, o governo Donald Trump, ele não é a favor de uma noção de multilateralismo a partir da lógica de pós-45, que se pauta numa ordem liberal, como foi construída com as instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial, o regime de comércio e também o FMI. Por quê? Aí eu posso argumentar. Isso não condiz com a lógica com que ele vê o papel dos Estados Unidos. Pronto. Esse é o primeiro argumento. Essa é a forma de eu tentar explicar, portanto, a partir daquela hipótese que eu tive. Eu peguei tudo, tirei uma hipótese. Um, não está ocorrendo o multilateralismo da forma como devia. Mas por quê? Aí agora eu vou tentar juntar e vou trazer esses argumentos. Esses argumentos, gente, eles vão ser muito variáveis. Quanto mais variáveis eles forem, melhor. E quanto mais argumentos você buscar, melhor ainda. Isso vai dando riqueza de detalhe. Isso vai explicando os pequenos pormenores que estão na pesquisa e que não se apresentam de cara. Ou seja, são aqueles objetivos que inicialmente não estão presentes quando a gente bate o olho na pesquisa, mas que vão se mostrando por trás. Por exemplo, a gente pode perceber que um dos argumentos é existe uma crise também institucional em termos dos Estados Unidos, do papel dos Estados Unidos nessas instituições mais amplas do sistema internacional. Existe um problema de governança. Existe um problema relacionado à ascensão chinesa. Ué, mas o que a China tem a ver com isso? Aí que está com um pouco de pesquisa. Sabendo quais são os atores, juntando essas hipóteses e fazendo, portanto, essa linha argumentativa, você vai começando a trazer as possíveis respostas e vai gerando, portanto, o texto necessário para que se possa ou não comprovar a hipótese inicial. Exatamente. E completando isso que o Lucas mencionou agora, é nesse momento que costumam entrar também as contribuições das teorias, dos conceitos, dos autores. Muitas vezes, na hora de destrinchar os argumentos, como o Lucas disse, pensando aí como se fosse um livro, você tem ali o macro-argumento e você tem que preencher com os subcapítulos que dão sustentação àquele argumento, você pode lançar mão de teorias, conceitos, autores. E nesse momento, é muito importante que você não faça uma escolha aleatória e arbitrária, do tipo, ah, eu vou pegar aqui um pedaço de cada um, de acordo com a minha conveniência, para fazer parar em pé a minha hipótese e pronto. Aí voltamos naquilo que já tinha sido dito antes, tudo está dentro de um contexto, tudo tem que ser coerente com uma determinada linha epistemológica, ontológica, não dá para você colocar dois autores que, na origem, partem de premissas que se negam mutuamente, a sua linha de argumentação vai ficar furada, vai ficar mal feita. Então, muito cuidado com relação a isso também. É, a Fernanda falou um ponto muito interessante. Muitos alunos vêm com a gente falando assim, eu posso, eu uso qual teoria? E a gente responde, não sei, depende. Teorias são só ferramentas, são só instrumentos. Elas servem para nos ajudar a explicar alguma coisa que acontece na realidade. Elas geram mecanismos metodológicos, né, e conceitos e definições para tornar mais clara a realidade que nos apresenta. Você não vai, como a Fernanda falou, pegar, por exemplo, o construtivismo para explicar questões de poder material. Não faz muito sentido. Ele está preocupado com questões mais subjetivas, de identidade. Assim como não faz sentido eu tentar explicar a lógica de uma ordem liberal, pura e simplesmente a partir de uma teoria que fala de uma crítica marxista. Ela vai se preocupar com outras visões. Ela pode até explicar, mas não dentro daquilo que, inicialmente, tenha sido o argumento baseado em uma ordem liberal que existe e que tem interesses específicos dentro da história dos Estados Unidos. Então, vejam, dá para fazer análise marxista? Dá. Dá para fazer uma análise neoliberal institucional? Dá. Mas elas vão ter que sair de dois pontos muito diferentes. Então, os argumentos que serão utilizados serão muito diferentes. Exatamente. Eu sempre brinco com os meus alunos e falo da caixa de ferramentas, né? O Lucas fez aqui a analogia que é basicamente a mesma coisa. Se você pegar um serrote e tentar pregar um parafuso na parede, né? Se você tentar instalar um parafuso numa parede, o serrote é péssimo, né? Mas isso não faz o serrote uma péssima ferramenta em geral. Apenas o que você está fazendo é inapropriado, porque o serrote não serve ao propósito de instalar um parafuso numa parede, né? Para isso tem outras ferramentas melhores. Então, não se trata de ter filiação teórica. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu só analiso a partir dessa ótica. Claro que não. É lógico que a gente, em geral, vai se identificando ao longo do tempo com determinadas abordagens que são mais condizentes com a nossa própria forma de ver o mundo. Agora, é importante que isso não nos segue para o fato de que elas são ferramentas e que a gente tem que ter uma certa maturidade para saber o que importa, quando, a depender daquilo que a gente precisa e quer fazer. Então, acho que isso é muito importante. E chegando no quinto e último item da nossa lista, claro que nós não poderíamos deixar de falar de forma, pessoal. Uma boa análise, ela tem que ter o aspecto substantivo, claro, como uma prioridade. Tem que ter conteúdo, tem que trazer repertório, tem que ter coesão, como a gente está enfatizando desde o começo. Ela tem que levar a algum lugar, né? Tudo isso a gente já deixou bem claro aqui. Mas de nada adianta você ter excelentes ideias se na hora de colocar a mão na massa e operacionalizar a sua análise, você não se atentar às questões objetivas da construção de um texto. Isso significa fazer frases diretas, frases curtas, isso significa concatenar as ideias com coerência, aquela ideia de construir o texto com início, meio e fim. Eu gosto muito de um professor que eu tive que falava, olha, sempre que você estiver escrevendo algo, abra o texto falando sobre aquilo que você irá falar. Ao longo do texto, lembre o leitor daquilo sobre o que você está falando e, ao final, retome aquilo que você gostaria de ter dito. Então, ter uma preocupação com essas questões para criar uma história que tem início, meio e fim, que conte, de fato, alguma coisa que faz sentido, isso para não falar da revisão básica, revisão de ortografia, releitura daquilo que a gente produz. Isso pode parecer banal, pode parecer trivial e tudo mais, mas, pessoal, isso impacta diretamente a sua credibilidade, a sua reputação. De repente, você teve uma excelente ideia, foi perspicaz na seleção do seu problema, hipótese, selecionou bons argumentos, leu boas fontes, mas, na hora de redigir, fez isso mal e porcamente e deixou as pessoas com aquela sensação de que sequer o texto foi revisado, pode ser que ninguém nem leia o seu texto e você vai ser descartado pela forma antes de ser avaliado pelo conteúdo. Então, tenham esse cuidado. Hoje, a gente utiliza, na maior parte do tempo, editores de texto, né, feitos pelo computador. Faça questão de revisar. Não existe mais espaço para aquela coisa do tipo, ah, meu teclado é em francês arcaico, russo czarista, não tem cedilha, acabou a tinta do tio, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Encare cada análise que você fizer para você, para a faculdade, para o trabalho, para a vida, como uma expressão, um cartão de visitas do profissional e do intelectual que você é, que você quer, pelo qual você quer ser reconhecido. Então, não deixe passar a questão da forma. Muita gente muito boa que já perdeu oportunidades porque não conseguiu comunicar de uma maneira que fosse esteticamente apresentável aquilo que tinha a dizer. Então, essa é a nossa quinta e última dica de hoje. Além de tudo, pessoal, a forma, como a Fernanda colocou, é muito mais que a BNT. Mas o mínimo que se espera, e a gente nem precisaria falar isso, é que você coloque dentro das normas técnicas da sua faculdade ou da própria BNT, né? Então, toma um cuidado com isso, porque se você coloca ideias que não são suas no papel, isso é plágio. Você vai usar ideias de outras pessoas. Isso é bom, significa que você leu, que você está buscando outros argumentos, mas deu crédito a elas. E como é que se faz isso? Referenciando, fazendo citações diretas ou indiretas. Simples assim. É muito fácil, tá? Usar esse tipo de norma. Resolve o problema, mostra que você está, inclusive, de alguma forma, respeitando o trabalho de outra pessoa e evita problemas pra você. Lembrando, pessoal, que além de ser um descrédito que marca a carreira de alguém pela vida inteira, se você cometer plágio, ainda por cima no Brasil, é crime. Você pode ser processado por isso e sofrer as penalizações legais. Nunca pratique plágio. Nunca. E não existe essa história de que eu não sabia. Ninguém pode declarar ignorância, né? Perante a lei. Então, não seja esse tipo de gente. E aproveitando, vou deixar uma dica bônus, porque o Lucas disse uma coisa que me acendeu uma luz aqui. Com frequência, quando os meus alunos estão fazendo análise, eles vêm com um argumento muito típico. Eles dizem assim, Ai, professora, eu não sei o que escrever. Eu não tenho o que falar. Olha, em 100% das vezes, 10 de 10 vezes, 11 de 10 vezes, se você não sabe o que falar é porque está faltando ler. Uma vez, um professor me falou isso e eu achava que isso era coisa de acadêmico. Eu achava isso esquisito. Falei, como assim? Ler? Ler o quê? Ler como? Ler da onde? Mas é verdade. Quanto mais maduro você vai ficando no universo acadêmico, onde a gente lê bastante, escreve bastante, mas você vai concluindo que esse tipo de conselho faz todo sentido. Se você não sabe por onde começar ou não acha que é capaz de estruturar bem as suas ideias, é porque você ainda não se debruçou o suficiente sobre o que as outras pessoas falaram. Porque ler desperta primeiro o nosso olhar sobre o próprio estado da arte, do assunto que nos interessa, faz com que a gente vá acumulando repertório e tenha condições de dissertar de forma mais confiante sobre o assunto e principalmente faz a gente ter ideias e enxergar lacunas. É onde fica aquela pulga atrás da orelha que geralmente aparece uma boa análise. Então, se você não sabe por onde começar, comece lendo. É isso. Viu orientando o TCC? Essa é a dica que eu sempre dou pra vocês. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado das nossas singelas dicas, né, pra começar a fazer análise. E se você conhece aquele amigo que tá em crise e precisando aprender a fazer análise, já manda, já compartilha esse vídeo com ele e vamos espalhar as boas novas das relações internacionais e, claro, de qualquer área que se pretenda científica. Então, muito obrigada por acompanhar a gente aqui no TCC. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nos nossos canais de apadrinhamento, se você quer ajudar a promover a divulgação científica aqui no Brasil. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.